Bom dia, Sereto. Bem-vindo à redação. Bom dia, André Rizek. Bom dia, Rafael Rezende. Bom dia, redação. Bom dia, Lédio Carmona. O Pedro Álvares Cabral dos comentaristas, hein? Hoje, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, uma homenagem ao Pedro Álvares Cabral, homenagem ao Lédio Carmona, o descobridor dos 7 mares, enfim, como diria Lúcio Santos. Bom dia, redação. Aí, pagava. O Sereto, antes de entrar às segundas-feiras, quando a gente tem o Lédio, ele vai falando, o Lédio vai baixando a cabeça, só esperando que venha. Genial, Carlos Sereto, genial, muito bom. Agora, eu interrompi vocês, como vocês comentavam ali as notícias. Vamos por partes, então, Carlos Sereto. Vamos começar pelo São Paulo. O Estadão falava em preguiça, e como eu disse, o Estadão é um jornal sóbrio, né? Um jornal tradicional, de uma linguagem mais sóbria. Então, se o Estadão está falando em preguiça, é porque a preguiça no São Paulo deve ter sido realmente de doer ontem, Carlos Sereto. Pois é, e esse resultado do São Paulo? O São Paulo jogou com time reserva contra o Mugimirim, né? E essa derrota do São Paulo para o Mugimirim, e a derrota do Palmeiras para o Ituano, fizeram com que acontecesse o clássico já entre Santos e Palmeiras nessa fase de quartas de final, né? Porque se o São Paulo empata com o Mugimirim, se o Palmeiras empata com o Ituano, Santos e Palmeiras não se cruzam. E a derrota do Palmeiras fez com que o Birassol também fosse rebaixado para a segunda divisão do futebol paulista. O São Paulo já entrou classificado com a primeira colocação garantida. Eu já disse algumas vezes aqui que o São Paulo não estava sabendo separar Campeonato Paulista e Libertadores, porque estava muito bem no Campeonato Paulista e mal das pernas na Libertadores. Mas depois da última vitória sobre o Atlético, mudou o ambiente, mudou o clima, o São Paulo vai pegar a Penapolense e, em tese, vai ser o time mais fácil dessa fase de quartas de final. A Penapolense, que é a caçula do Campeonato Paulista, se classificou em oitavo, tem o técnico pintado, ex-jogador do São Paulo, e o São Paulo vai jogar no Monubi. Em tese, pela campanha na fase de classificação, por jogar no Monubi contra a caçula do Campeonato Paulista, que se classificou na oitava posição, o São Paulo vai ter o jogo mais fácil dessa fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Então, vamos mostrar daqui como ficaram as quartas de final do Campeonato Paulista, que terão jogo único na casa da equipe de melhor campanha. Então, o São Paulo foi o líder, encara a Penapolense. O Mogi Mirim foi segundo colocado, encara o Botafogo, que foi o sétimo. A Ponte Preta, que foi a equipe de quarta melhor campanha, encara o Corinthians em Campinas. E o Santos, que foi o terceiro colocado, encara o Palmeiras, que foi o sexto na fase de classificação. Estes são os confrontos em jogos únicos, na casa dos mandantes. O Corinthians, ano passado, foi eliminado pela Ponte Preta. No Paquembu, é uma situação inversa. O Corinthians tinha a melhor campanha, jogava em casa, e a Ponte foi lá e eliminou o Corinthians no Paquembu. Aprendeu com isso, né? Porque esse ano não valorizou tanto assim essa primeira fase do Campeonato Paulista. A gente dá 19 rodadas para ter só a vantagem de jogar em casa. Jogo único, sem vantagem no empate, não representava tanto assim a vantagem, tanto que foi eliminado pela Ponte. Agora, esse ano, a parada é mais dura que no ano passado, porque o jogo é em Campinas e a Ponte Preta está mais forte. Não sei se o Carlos Sereto pensa assim também. Penso assim, sim, a Ponte Preta ficou invicta durante boa parte do Campeonato. Ela só tem uma derrota na competição, justamente perdeu em Campinas para o Palmeiras. Mas a Ponte Preta, em Campinas, ela é muito forte. Tem a melhor defesa do Campeonato, um excelente trabalho do técnico Guto Ferreira. Já havia feito um bom trabalho no ano passado com o Gilson Kleina, eliminou o Corinthians. E agora repete esse trabalho com o Guto Ferreira. Em Campinas é muito difícil de ser batida, em que pese, eu repito, a única derrota foi em Campinas para o Palmeiras. Vai ser complicado para o Corinthians. O Corinthians pega uma carne de pescoço. Por ser um jogo só, fora de casa e em Campinas, eu não me surpreenderia com uma classificação da Ponte Preta para a semifinal. O Corinthians vai ter que jogar bola, muita bola, para conseguir a classificação. Vai ser complicado o jogo. Um jogo só, fora de casa, contra a Ponte Preta e há três dias do jogo contra o Boca em Buenos Aires. Só isso. O Corinthians vai estar pensando na bomboneira, no Boca. E vai enfrentar a Ponte Preta no Moisés Luccarelli. A situação do Corinthians é difícil. O Corinthians vai entrar agora numa jornada bem complicada. Vai folgar essa semana, porque não tem jogo no meio da semana. E tem no fim de semana a Ponte Preta e logo na sequência o Boca. Diga, Rafa. Mas a eliminação do ano passado não chegou a ser importante para a sequência do Corinthians na Libertadores? Sair do Paulista, rapidamente. Obviamente não foi pensado. Não foi pensado, mas não foi benéfica? Sim, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. Para muita gente foi. Para muita gente foi benéfica. Porque o Corinthians pôde pensar só na Libertadores e fez uma campanha brilhante na Libertadores. É claro que tem que buscar a classificação, que tem que jogar o mais forte possível contra a Ponte Preta mesmo, fora de casa. Mas a verdade é que se foi eliminado... De toda maneira, o calendário desse ano é completamente diferente. O que não pode fazer com o jogo da ponte é o seu cavalo de batalha do ano. O Corinthians vai ativizar. Ele vai, mesmo se ele se livrasse do Paulistão, entre aspas, daqui a pouco ele vai dividir a Libertadores com o Brasileirão. Porque a Libertadores para também para a Copa das Confederações. Então ele vai embolar a Libertadores com o Brasileirão. Então ele vai ter que se dividir em algum momento. A divisão tem que começar agora logo. O Corinthians não pode ficar também... O torcedor do Corinthians, se sair é melhor para o Corinthians. Então está discutindo para quem, então? Está discutindo para ganhar o Corinthians. O Carlos Sereto, e duas coisas chamam a atenção quando a gente projeta o clássico entre Santos e Palmeiras, que será na Vila Belmiro, porque o Santos não abre mão de jogar no seu estádio este jogo de quartas de final. Uma é o esforço dos Santistas, assim que terminou os jogos ontem, falar que não tem favorito, que é um jogo de igual para igual, está em todas as manchetes, como a gente já mostrou aqui. E o outro é a lesão do Fernando Pras, que preocupa os palmeirenses não só para este jogo, mas para a sequência da equipe na Libertadores. O que você nos conta destes dois assuntos, Carlos Sereto? A contusão do Fernando Pras, uma luxação na clavícula, vai acontecer uma ressonância magnética, um exame mais detalhado daqui a pouco no CT do Palmeiras, mas a tendência é que o Fernando Pras não jogue contra o Santos no final de semana na Vila Belmiro e também não jogue a primeira contra o Tijuana pela Libertadores fora de casa. É complicado, porque o Bruno entrou ontem, logo no início do jogo, e falhou nos dois gols. Como a gente viu, ele falhou nos dois gols. No primeiro gol ainda botou a culpa no vento, aquela coisa toda, mas no segundo ele deu rebote. Então, é complicado perder um goleiro experiente justamente numa decisão importante agora, tanto de Campeonato Paulista quanto de Libertadores. Curioso é que a derrota do Palmeiras para o Ituano rebaixou o Mirassol, né? O Mirassol que goleou o Palmeiras por 6x2 nesse Campeonato Paulista, foi o protagonista da maior humilhação do Palmeiras nos últimos tempos. O pessoal do Santos está dizendo que não tem favorito, mas eu considero o Santos favorito para este confronto com o Palmeiras. Só porque o jogo é na Vila Belmiro. E também tem o Neymar do outro lado. Tudo bem que o Santos ainda não jogou o que dele se espera nesse campeonato, né? O Santos ainda não jogou um futebol de encher os olhos. Mas é um time que tem o Neymar. E é um time que tem o Neymar e que vai jogar na Vila Belmiro um jogo só, como mandante, um jogo decisivo. Então, considero o Santos favorito para este confronto. Mas é clássico, né? Como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa, né, André? E quem quiser, falou o Carlos Sereto, o nosso Pero Vaz Caminha aqui do Sport TV, quem quiser saber mais sobre o Corinthians, Campeonato Paulista e Libertadores, vai ter uma chance de ouro, porque Tite é o convidado do Bem Amigos hoje, apresentado por Galvão Bueno a partir das nove da noite, com o Neguinho da Beija-Flor e Tiaguinho nas atrações musicais. E quem estará no Arena Sport TV hoje a partir das duas da tarde, Carlos Sereto? Na Arena teremos o André, que fez um dos gols da vitória do Santos sobre a Penapolense. Teremos o Thiago Real, que fez o gol do Palmeiras contra o Ituano, para projetar já esse clássico da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos o Rafael Sobbs, atacante do Fluminense. E teremos também o Marcelo Martellotti, técnico do Santa Cruz, que venceu o Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Só para fechar, André, nessa fase de quartas de final, também tem um confronto do interior, um confronto bastante interessante entre Mojimirim e Botafogo. Mojimirim que faz uma excelente campanha, tem o melhor ataque do campeonato. O técnico é o Dado Cavalcante, um dos técnicos mais jovens do futebol paulista, contra o Botafogo do técnico Marcelo Veiga. Vai ser também um confronto bem legal de se assistir. Uma festa do interior aqui em São Paulo, André. É, porque o São Paulo foi o líder com 41 pontos. Mojimirim somou 39 com o melhor ataque. O Santos somou os mesmos 39. E a Ponte Preta somou 38. A Ponte Preta que tem a melhor defesa sofreu apenas 13 gols nesse campeonato. Então o interior fez uma bela campanha, um belo papel nesta primeira fase. Rebaixados, além do Mirassol que a gente já falou aqui, União Barbarense, São Caetano e Guarani. Três equipes que já entraram na rodada de ontem rebaixados. Carlos Sereto, um grande abraço. Bom Arena Esporte TV para você e até a próxima. Valeu, beijo para o Lerdi. Bom dia, redação. Olha o Monte Pascoal, hein?